Vem comigo que a Mariana tá me chamando com mais informações, ela tá olhando o celular lá. Qual que é a notícia, Mariana? Diga lá. É, salsicha, porque a situação aqui, eu vou até dar uma lida pra conseguir contar melhor pra vocês, já que teve um roubo ali onde pessoas foram feitas de refém em Borrazópolis, por volta ali na rodovia PR-170, no quilômetro 1. O dono do estabelecimento contou que ele saiu, foi levar uma das funcionárias pra casa e quando voltou, percebeu que tinha um movimento um pouco estranho. Então, a pousada e restaurante dele é ali na estrada. E ele foi surpreendido assim que ele chegou e rendido por dois indivíduos que anunciaram o assalto. Então, ele conta também, até como forma da gente poder ajudar a polícia a identificar quem fez esse crime, quem cometeu o crime, um dos rapazes que rendeu ele era moreno, magro e estava usando um revólver, estava com um revólver. Então, a vítima, o rapaz, percebeu que as funcionárias dele já estavam rendidas. Essas mulheres foram levadas e trancadas dentro de uma sala junto com outras duas crianças. E aí, os marginais acabaram dando coronhadas, machucaram bastante as funcionárias, tanto que um dos funcionários ficou bem assustado, acabou passando mal. Mas aí, felizmente, uma das funcionárias conseguiu se soltar, ligou para 190 e aí os bandidos acabaram fugindo. A polícia não conseguiu encontrar até o momento e também foi acionado o hospital ali, o SAMU, para atender um dos funcionários que estava passando bem mal por conta do nervosismo ali, já que, claro, eles apanharam dos bandidos, passaram por uma situação muito delicada. Então, dentre os fatos, agora a polícia está tentando pegar imagens de câmera, está tentando pegar também, conversar com as testemunhas para tentar reconhecer quem foram os bandidos que cometeram esse crime aí, que bateram nos funcionários e fizeram o pessoal de refém aí em Borrazópolis. Salsicha? Está aí, a polícia tem que pegar em covardes, hein? Renderam todo mundo e eles sabiam que tinha criança na pousada, mesmo assim renderam todo mundo para roubar as pessoas ali. Com essa pousada lá em Borrazópolis, a polícia está no caso para tentar investigar aí e meter essa cambada que roubou lá o local na cadeia.